E se o mundo revirar E se a careca aumentar Nós arranja uma peruca Se o meu time não ganhar No juiz nós põe a culpa Se a vida amargar Nós adoça com açúcar Nós só não pode acabar com as mulheres Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Nós só não pode acabar com as mulheres Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher E se a canoa afundar Nós atravessa o rio anado Vai enxado, enferruxado Nós carpinha de machado Se o chuveiro não esquentar Nós toma banho gelado Nós só não pode acabar com as mulheres Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Agora, 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 vocês! Nós só não pode acabar com as mulheres Nós não vivem sem mulher Nós não vivem sem mulher E se o alicatinho arranca Nós arranca com o dente Da inflação aumentar Da inflação aumentar Nós derrubam o presidente Da patroa esfriar Nós arranca outra mais quente Nós só não pode acabar com as mulheres Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Nós só não pode acabar com as mulheres Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher E se o capeta aparecer Nós reza uma primaria Se a reza não valer Nós dispara na corrida E se as pernas endurecer Nós se enfrenta e na briga Nós só não pode acabar com as mulheres Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Agora, agora, agora! Nós só não pode acabar com as mulheres Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulheres Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulheres Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Obrigado, obrigado, Malu